Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, hoje a gente vai conversar sobre esse livro interessante chamado Rádio de Imaginação, do Seiko Ito, que saiu recentemente pela Companhia das Letras. Bom, eu não sabia sobre o que se tratava, tá, o Rádio de Imaginação. Essa capa também, ela é uma capa meio psicodélica, então eu não me diz nada, aqui atrás tem uns desenhos também. E eu peguei esse livro sem saber de nada, eu não tinha visto aqui a contracapa, nem tinha lido a orelha. E foi uma surpresa, assim, muito interessante, foi um livro muito rápido de ler também. Eu comecei a ler ele ontem, antes de dormir, li 80 páginas, assim, na talagada só, e li o resto dele voltando pra casa, enfim, é um livro de 180 páginas. E esse livro aqui foi, assim, uma experiência muito interessante, porque, como eu falei pra vocês, eu não sabia sobre o que se tratava. E quando eu comecei a ler, ele também não é aquele tipo de livro que ele te entrega as cartas de primeira. E é até difícil gravar um vídeo sobre o Rádio de Imaginação, porque o que eu vou falar, né, pra tentar, assim, chamar a atenção de vocês pra vocês quererem ler o livro, assim, como, né, eu fui de, porque eu tinha recebido o livro e achei a capa interessante, etc., peguei pra ler de bobeiro, que era o que tava perto de mim. Mas eu vou falar, porque eu acho que é importante as pessoas saberem, eu acho que isso vai despertar a curiosidade. Bom, sobre o que é que vai se tratar aqui o Rádio de Imaginação? No Rádio de Imaginação, a gente vai, então, acompanhar o ARC, né, que é um pseudônimo pra um DJ ali, que toca numa rádio chamada Rádio de Imaginação. Só que essa Rádio de Imaginação, a princípio, quando ele começa a falar sobre ela, né, e começa a apresentar, né, como se a gente estivesse ouvindo, por exemplo, um podcast, né, ou então até mesmo um programa de rádio, e esse programa de rádio, ele vem do lugar nenhum, a gente não sabe muito bem como é a voz desse personagem, ele mandeixa, né, o GR que ele faz com que a sua imaginação flua ali, né, sobre quem é essa pessoa, etc., de onde é que tá saindo isso, né, e de porquê, qual é esse programa que se chama, enfim, qual que programa é esse, que rádio é essa, que se chama Rádio Imaginação, e ele vai, então, ali contar um pouco pra gente, um pouco de histórias, ele vai colocar ali algumas músicas, então, esse livro aqui, ele é recheado de referências musicais, e eu recomendo muito vocês lerem, toda vez que ele falar assim, ah, toca tal música, vocês irem dar uma procurada, assim, teve alguns que eu pensava que não existiam, mas aparentemente existem, tá, eu não consegui achar no coisa, enfim, as que eu sabia, eu fui ouvindo, e ele vai falando essas músicas, ele vai contando ali um pouquinho pra gente, onde ele tá, ele tá aparentemente no alto de uma árvore, e, enfim, a gente não sabe porque esse homem está no alto dessa árvore, etc., e à medida que a gente vai entrando no livro, a gente vai escutando ali histórias de pessoas que vão mandando mensagens, ou vão ligando pra Rádio Imaginação, e a gente vai começar a sacar sobre o que é este livro. Bom, esse livro aqui, ele é dividido em duas narrações, a gente tem o DJ Arc contando, e a gente tem um personagem chamado S, que é um escritor, que também vai contar ali um pouco da sua história. E a gente vai descobrir, então, aqui, que essa Rádio Imaginação, ela é, na verdade, uma alegoria ali pra um certo tipo de luto que está havendo no Japão pós o terremoto de 2011. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, na época, eu tava na adolescência, assim, e me vem muito, muito claro na cabeça, porque foram várias notícias, e eu sempre, e eu morava perto da praia, lá em Fortaleza, e eu tinha muito medo de tsunami, e quando eu vi aquelas imagens, enfim, todos os relatos do que aconteceu no Japão ali em 2011, me pegou muito, eu fiquei, assim, pensando durante muito tempo sobre aquilo, por medo mesmo, etc. E é que, na verdade, esse livro aqui é um grande livro sobre o terremoto, né, essa catástrofe que aconteceu ali na costa oeste? Não, na costa leste do Japão, né, que gerou terremoto de tsunami, e ainda teve ali um desastre numa usina, e, assim, gente, foi uma catástrofe que matou mais de 20 mil pessoas, e o Rádio Imaginação é sobre esse, sobre, sobre, se passa nesse período, e o Rádio Imaginação é um grande livro sobre memória coletiva, né, após um grande trauma. Então, a gente vai ter aqui, é, no, ao decorrer do livro, a gente aqui vai ter vários relatos de pessoas ali lidando com esse acontecimento, e algumas nem sabendo, assim, que muitas das coisas que aconteceram ali, que estão acontecendo, são por causa dessa catástrofe que aconteceu na terra delas. E, assim, gente, uma das coisas que mais me pega aqui no Rádio Imaginação é porque é um tipo de livro muito sutil, a narração do Seiko Ito, ela não é uma narração, como eu falei pra vocês, que entrega, então eu sempre, eu fiquei até meio na dúvida se eu falava sobre o que se tratava, mas eu acho que é importante porque a gente vai descobrir qual é a relação entre a Rádio Imaginação com o S, né, enfim, né, e o porquê com essa, com essa, com essa, a relação dessas duas pessoas ali com essa catástrofe. E, assim, é um livro muito singelo, e eu acho que o tema do trauma coletivo após uma grande catástrofe me interessa muito, eu acho que interessa muito, muita gente, porque, né, não à toa a gente vai ter ali muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, etc. E aqui no Rádio Imaginação a gente vai ter sobre um grande acontecimento ali no Japão em que muita gente morreu, né, e eu acho que a forma como o Seiko Ito constrói uma ficção em cima disso, muito impressionante, e mais impressionante ainda, pra pensar que esse livro foi publicado em 2013, ele saiu agora aqui no Brasil em 2023, mas ele é publicado em 2013, dois anos após isso, e a forma como o Seiko vai abordando essa questão da perda, do trauma no geral, eu vou usar a palavra trauma porque, pra mim, é um grande trauma, ali naquelas pessoas, naquela sociedade, é muito interessante, a forma como ele mistura isso com a técnica narrativa ficcional, eu achei muito, 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 muito diferente, muito fora da curva, e, assim, é um tipo de livro que ele não surpreende por grandes tramas, ou seja, nada disso, ele também não é um livro uau, mas ele é um livro tão singelo, assim, ele pega o leitor por ser singelo, sabe, assim, é uma coisa muito, são as nuances dele, né, e quando você vai percebendo ali qual é a ligação da radioimaginação com essa catástrofe, é muito impressionante, assim, no aspecto de que é uma coisa tão sutil, mas, assim, tão bonita os relatos que vão aparecendo ao longo da história, e, assim, eu gostei muito do livro, eu achei ele, assim, muito, muito interessante, a forma de que essa tragédia é retratada aqui é muito, muito diferente, tem um toque, assim, muito delicado do Seiko Ito, e, enfim, eu fui uma leitura que, assim, você lê rápido, ele não é aquele livro denso, aquele livro pesado, sabe, ele é um livro tocante, e eu acho isso, assim, uma grande qualidade dele, né, ele fala sobre um assunto difícil, sobre um tema difícil, mas com uma, leveza não é a palavra, mas com um toque muito, muito, não é carinhoso também, gente, tá me faltando a palavra aqui, um toque muito, muito suave, sabe, sem tirar da conta tudo o que aconteceu, e eu acho isso muito impressionante, porque não é qualquer pessoa que consegue falar sobre um acontecimento catastrófico que seja de uma maneira, assim, não tão pesada, sabe, e eu não estou dizendo que, ah, porque você vai falar de um catástrofe, você tem que falar de maneira leve, simples, não, eu acho que, sim, tem que chegar, mostrar notícia, etc, mas também é, 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 porque é sempre mais fácil você chegar mostrando logo de cara o que foi, né, mas no caso que o Seiko Ito faz aqui, é, tem toda um, 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 eu acho muito interessante, e, assim, gente, é, é um livro que ele não é um livro excepcional, ele não é um livro que, tipo, ah, o melhor leitura do ano e nada disso, mas ele é um livro muito interessante, ele é um livro que faz você refletir, que, assim, a forma, pra mim, o que mais, o que mais me conquistou aqui foi a forma como ele consegue unir, ele é a história com H maiúsculo, com a história aqui dentro desse contexto da radioimaginação, com, com a, 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 a técnica ficcional, sabe, eu acho isso muito interessante, não é qualquer autor que consegue, eu acho que, assim, esse livro aqui foi premiado ali no Japão, e com toda razão, porque, enfim, é um livro muito interessante, muito interessante mesmo, é o tipo de livro, assim, que você lê no piscar de olhos, é um livro que te emociona, assim, eu recomendo muito ele, é um livro muito, muito tocante, muito delicado, e é um livro pra lembrar a gente, assim, de um acontecimento que teve há pouco tempo, há uma década atrás, e nos fazer refletir, né, sobre diversas questões, ele é um livro que não é só sobre essa, esse acontecimento do Termoto no Japão, mas é um livro também sobre questões de vida que todo mundo, em um certo momento, vai acabar passando por ali, e tem algumas cenas, assim, belíssimas, enfim, gostei demais, leitura, assim, muito fluida, companheira das letras arrasou em trazer esse livro, fico muito contente mesmo, fico muito contente de eles terem enviado, assim, e eu estou falando, do fundo do meu coração, não é porque eles enviaram que eu estou falando, assim, bem, não foi, é um livro que realmente eu gostei bem dele, é um livro fora da curva, é um livro diferente, não vão com tanta expectativa, eu acho que o bacana desse livro é ir lê-lo sem saber muita coisa sobre, que vai ser um livro, assim, que talvez não figure na sua lista de melhores livros do ano, mas vai ser uma leitura que ela vai ficar ali com você, sabe, ela vai ali voltar, e voltar, e voltar, aí você sabe que você não vai encontrar tanta sutileza e delicadeza tão fácil, assim, num próximo livro que você vai ler, tá? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, fica aqui a dica do Rádio Imaginação, vocês vão encontrar ele nas livrarias mais próximas de vocês, é um livro, assim, pra quem quer um livro pra um final de semana, um livro pra ler no ônibus, enfim, aquele tipo de livro que vale a pena lhe ter na bolsa, porque você vai ler ele rapidinho, é um livro muito bem escrito, tocante, e é isso, gente, fica aqui a minha dica, eu sempre fico contente de trazer esses livros mais, que rendem esses assuntos e que nos fazem pensar, e é isso, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.